E aí galera, vamos conhecer o game do One Piece, uma galera pediu aí para mostrar o que tem nele. Olha lá, tem o Start Game, o Downloadable Content e o Cross Save. Cross Save o que é? Esse jogo vai sair para o PS Vita também, então você pode fazer o Cross Save, você salva no PS Vita ou no PS3 e na sua conta da PSN você pode continuar o jogo nos dois ao mesmo tempo, entendeu? O Downloadable Content é os DLCs, as roupas que tem de muita roupa, essas coisas. E vamos lá, Start Game. Vou pegar meu Save aqui, olha lá, eu joguei 10 horas e 51 minutos para fazer 4 horas de vídeo. Vamos lá, Main Story, que é a história principal, mudar a dificuldade da história principal, já que eu zerei o jogo e o Battle Coliseum, que é o Coliseu. Vamos no Coliseu? O Main Story vocês já podem ver lá no canal, tem todo ele gravado, os episódios, são 9 episódios. Tem, depois eu vou mostrar ali o que tem na cidade, vamos lá no Battle Coliseum, olha lá, Start, beleza, vamos começar. Aqui já tem alguns modos que estão liberados, que eu joguei um tiquinho, então vamos aqui, olha, o primeiro é o Duelo, depois, olha lá, o Scramble e o terceiro, a lista de recompensa. Vamos lá, procurados, né? Olha lá, até agora eu já achei a Nami, olha lá, eu tenho que, depois de ter feito dois duelos, olha lá, esse aqui eu tenho que ser promovido a B na Liga, né? Tem uma pirâmidezinha, tem que saber, tem C, B e A. Olha lá o SOP, tá vendo? Primeiro lugar na C, olha lá, promovido a B Liga. E assim por diante, tá vendo? É como se fossem as medalhas. Então, você tem muito pra você abrir, olha, muito personagem pra abrir. Muito mesmo, aqui, olha, tem os itens pra você liberando, então tem muita coisa aqui, muito personagem pra liberar. Como eu não joguei muito, eu não liberei tanto. Vamos aqui no Duelo. Duelo, por enquanto, no começo você tem só o Luffy e o LoL. Então, eu vou pegar a Nami, vou pegar a Nami, não, vou pegar a Nami, vocês podem, quem viu o gameplay vai conseguir ver a Nami. Vou pegar o LoL, que ninguém viu ainda, como que joga. Duelo. Ah, é o Aku, vou dar um pau neles aí. Ah, é o Aku. Prontos? Futebol! Vamos lá. O Aku veio agora, porque eu já passei dois duelos, né, então, esse é o terceiro. Oh, caramba. Vida a época. Vem cá, cara. Vamos lá. Eu tô sem especial, tô sem nada. Nossa, velho. Pior que o Aku, o contra-ataque dele é violento. Tem que ver com o que ele vai tontear aqui. Mas o LoL é bem legal, ó. Opa, sai de pé de mim. Ah, não posso nem dar o combo nele. Vem, filho. Deixa eu chamar o especial pra você, cara. Dá o especial. Nossa, velha. Vem cá, filho. Deixa eu dar aqui, ó. Vou aumentar meu ataque aqui. Nossa, velho, me comeu. Ah! Me solta, boda-froca. Ela me machucou mesmo. Ainda bem que não arrancou muito sangue. Vem cá, boda-froca. Opa, opa. R1. Pera aí. Deixa eu trocar isso aqui. Dá uma porradinha, Matheus. Ah, agora sim. Vou dar especial, ó. Especial aí, ó. Ele manda um... Sobe tipo uma montanha, assim, ó. Um Stalagnite. Aí mata a pessoa. Ranca bastante sangue. Olha lá. Já estou passando... Estou subindo nível C ali. Seu rank conta... Seja jogando com o Luffy ou com o LoL. Vai subir do mesmo jeito ali. Especial match. Abriu? Vamos ver aqui. Abriu, tá vendo? Abriu um novo aqui, ó. Vamos lá ver o especial match. O que tem nele? Confirmar a seleção? Sim. Vou pegar a Nami. Olha lá. É o Coliseu do Dom Flamingo, cara. Ah, o Bug aí. Que legal, véi. Adorei. Muito legal. Vem, vambora. Vamo pra porrada. Tem muita coisa pra fazer. E eu sei que esse... Esse modo Coliseu aqui é muito grande. Porque tem muito personagem aqui na B. Qual é o Bug? Sai fora, véi. Vou já ativar. Para com isso aí rapaz Toma na cara Vou atacar aí pelo alto então né Quero aceitar por baixo E a Nami solta essas nuvens aqui Isso é violento Toma na cara vagabundo Olha lá Aumentar minha defesa Haha Foi que saca né O poder dele ele solta as faquinhas Então você tem um lugar assim Que você pode passar Não é certo que você vai te acertar não Vamos subir de nível E vamos ver o que Aí beleza Vamos para o próximo Cada duelo que eu tiver Eu vou abrir mais um Vamos lá Vamos ver se abriu aqui o Nosso amigo Pug Não Não abriu Mas ele está aparecido lá Vamos no Scramble que a gente não foi ainda Vamos pegar agora o Luffy Ah eu posso pegar mais Ah eu posso pegar mais Então eu vou pegar o Luffy E o LOL Vamos detonar Vamos Nesse modo aqui você tem que fazer A porradaria aqui dentro desse tempo que está lá no topo Então eu vou mostrar lá na cidade agora como que é No modo história Vamos sair aqui Vamos lá no main story Vamos lá Esse aqui é o hotel que você fica Essa mulher aqui é a sua recepcionista Ela te dá umas morais aqui Na história E te ajuda na cidade aqui Ela tipo É tipo uma condutora Olá Olá Bem Esse aqui é o mapa Da cidade Está vendo Aqui tem as opções Olha lá Equipe Custom World Aqui ó Vou mostrar para vocês como que funciona Aqui você tem as frases As frases Tipo de impacto lá Just fight is yours Né Está vendo Tem várias frases Cada uma tem um valor O Luffy pode pôr até 5 frases Então ele tem 4 pontos Aqui ó Eu não tenho mais pontos Aqui ó Está vendo Já ultrapassa 6 pontos Eu só tenho 5 para gastar Então eu poderia tipo Tirar essa Deixa eu ver Não pera aí Deixa eu tirar aqui Eu posso pôr essa no lugar Está vendo Aí deu 5 lá certinho Cada uma dá um efeito Olha lá Esse aqui ó Blow Resist Up 4% Está vendo Cada uma dá uma coisa Vamos lá Você aperta o LR Você muda o membro aqui Aqui o Zoro também Está equipado com algumas frases E tal A Nami está aqui Com o que vale 3 pontos Está vendo O Usopp está com 3 O Sanji com 2 Aqui o Tio Pai só tem 3 frases Então eu só estou usando as 3 Aqui vamos ver A Niko Robin só tem uma também Mas você pode comprar mais Tem uma Poetisa Uma Poetisa que chama Está ali na cidade Está bem no meio ali Tem uma ponte Não sei se vai dar para ver ali Não tem como eu mostrar aqui Porque não tem uma setinha Que a Poetisa está lá E ela te vende Ela troca com você Por outras coisas Esse aqui é o Item World O que acontece? Isso aqui te dá uns poderes Que você pode usar no meio da luta Está vendo? Ali ó No meio da luta Se você olhar no Gameplay Eu uso bastante isso aqui Olha lá Here we go guys Isso aqui aumenta o ataque E o Level em 1 ponto Né? Então tipo assim Se eu estiver com o Level 5 Esse aqui vai aumentar Para o Level 6 Durante um certo tempo E esse aqui Vai restaurar o HP Em um Level também Durante um certo tempo Então cada um tem uma coisa Esse do Zoro aqui Deixa a galera louca Esse aqui eu falo Deixa a galera louca Esse aqui também Esse pessoal ataca Não é esse aqui Que deixa a galera louca O Luffy fica loucaço Quando você ativa ele Então assim por diante Está vendo? Quanto mais espaço aqui Mais poderes você vai colocando E isso é bom Você usa ele Ele regenera em um certo espaço de tempo E você pode usar várias vezes Aqui os itens Os Spoils É o que você tem E o Bag É o que você pode carregar Então assim Se você Às vezes tem Spoils Mas está na cidade Você não pode pegar eles Para usar durante a A sua aventura Você tem que pôr dentro da sua mochila Aí você Olha Eu tenho Oito bebidas Para cura Né? Isso aqui é para cura Purificador Olha lá A minha vara de pescar A minha rede de pegar insetos Isso aqui é os poderes que eu posso usar também Que eu posso pegar lá na farmácia Depois que você monta a farmácia Você pode levar alguns ingredientes lá Ou comprar esses itens aqui ó Esses aqui também Todos eles Menos Menos Esses dois aqui Que você tem que ir lá no engenheiro Para você É Dar um level up Neles O level 1 você ganha No começo do jogo Mas para dar um Um upgrade Nas Nas coisas Você tem que ir lá no engenheiro É Aqui são os comandos Mas os comandos Você durante o jogo mesmo Eles vão mostrar automaticamente Isso aqui você não precisa De preocupar Né? Tem o status também aqui Para você olhar Qual que é o jogador Que está melhor Tal Né? Mas eu acho que a maioria Vai jogar com o jogador preferido Né? O personagem preferido Aqui tem um info Que tem aqui ó Você pode recapitular a história Aonde você parou Né? Aqui no caso O lugar que eu parei Foi a ultima fase Né? Word list Que aqui é a lista de palavras Que você ganha as actions As actions skills Que ó Você vai ganhando Durante as aventuras Se vocês verem no gameplay No final da fase Você vai ganhar um monte Dessas coisas aqui Um monte mesmo Tá? Vamos voltar aqui Recipes Tá vendo? Aqui ó Isso aqui é o que você precisa Para montar algumas coisas Aqui ó Para mim fazer o level 3 Da vara de pescar Eu preciso ainda de um lixo Eu só tenho um ali Eu preciso de dois Para fazer ela O resto dos ingredientes Eu tenho ali Dos materiais Entendeu? Aqui o tutorial Tem um tutorial Tem um tutorial de tudo Que precisa de fazer no jogo Tudo, 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 tudo Então se você tiver na dúvida Você pode vir aqui E olhar os tutoriais Tem muita coisa Tá vendo? Algumas coisas aqui Eu ainda não cheguei a fazer Então Eles nem mostram aqui Para não dar spoiler Do que vai fazer no jogo E tem o log Aqui não tem nada Mas O log aconteceu alguma coisa E vai aparecer ali Quest info Isso aqui só consta na aventura Que você vai ver O que você tem que fazer Aí vai estar aqui Quest info Tá ok? E tem as opções Volume Câmera Vibração Essas coisas Então vamos sair daqui O mapa tá ali Tá vendo? Então Cada ponto azul daquele ali É A maioria deles Tirando aquele que tem uma setinha Para baixo E aquele lá em cima Que é um anzol Todos esses aí Foram criados por mim Com a construção Quando eu vou na fase Eu pego alguns materiais Volto lá no hotel Aquela moça Me ajuda a expandir A A cidade Eu vou até lá mostrar para vocês Como que é Vou aumentar no hotel Aí tem aqui ó Rest Que é para descansar Storage Que é aquele negócio Que eu falei para vocês Que tem O que você tem É isso aqui E você pode Pôr isso aqui dentro Da sua mochila Ou então Você pode ver É o que você tem aqui Para construir Isso aqui é tudo para construir Tá vendo? Muita coisa Deixa eu voltar Expandir Aqui sim Tá vendo? Tudo que tem esse círculo Vermelho É o que eu já construí E isso aqui É o que eu tenho Para construir ainda Tá vendo? Aumentar a farmácia Aqui Tá vendo? Tem algumas coisas Que eu não construí Essa Isso aqui ó Develop land É Se você não construir isso aqui Você não passa Para o episódio 5 Então Primeira coisa que você for construir Construa Isso Depois o resto Você vai construindo aos poucos Porque Pelo que eu vi Não são pré-requisitos Para outras fases Esse aqui sim Esse aqui é Vamos lá Clothing Isso aqui é as roupas Você vai conseguir isso No conteúdo É Com certeza Por DLC Né? Olha lá A única coisa que faz aqui É tirar chapéu É Pôr óculos Essas coisas Vamos mexer um aqui Que dá para mexer Quer ver? Ó O Brook O Brook Tá vendo lá? Aqui é sem óculos Ó Não muda nada Então Vamos mudar Vamos sair fora Esse aqui depois Por DLC E tal Que é para conversar com ela Mas eu não estou a fim A gente conversar com ela Não E o Rest É preciso salvar Você vai dormir E vai salvar o jogo Vamos sair fora Ou não rola aí na cidade Aqui ó Essas pessoas Estão com essas reticências Aqui Você vai conversar Elas vão te passar algumas coisas A maioria deles Não vai te dar muita coisa De bom não O que é interessante mesmo Você ir conversar É com as pessoas Que tem exclamação vermelha Né? Na No lugar da reticências ali Entendeu? Eles sim Vão te dar alguma coisa Vamos no 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 bar aqui ó Aqui a taverna É uma das primeiras coisas Que eu fiz Depois de você criar ela Detalhe que a mesma mulher Que trabalha no hotel Trabalha na taverna né? Tem aqui ó Crash card Tem um joguinho 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 não Aqui não Aqui você vai completando Os seus cartões Aqui e tal E aqui ó Quests Vamos lá Aqui cara Você pode comprar Ou você pode ir em Nenhuma que você já Liberou Aqui ó Level East blue Aqui ó Essas aqui eu já passei Mas São muitas Muitas mesmo Tá vendo? Muitas quests Isso aqui Faz o jogo ficar imenso Então aqui ó Vamos ver Por exemplo Essa aqui ó Catch the traveling fish Olha lá ó Adventure fish 4 Dificuldade 1 Tá vendo? Time limit Eu vou mudar aqui Switch Olha lá Isso aqui que eu vou ganhar Olha lá Eu ganhei um deep sea fish Lunchbox E uma frase ali ó The all blue of my heart Tá vendo? Então isso aqui É o que você vai ganhando Então você E o dinheiro também Tem os pontos de pirata ali E tem a grana também Que você ganha Quando você realiza Essa quest aqui Então é bem legal Bem legal mesmo Tem muitas coisas Tem uns chefes cabulosos Sabe? Muito cabulosos Então é só você ler ali Quest info Você vai saber mais ou menos O esquema E vai pra dentro Cai pra dentro Aqui ó Karibol Defender o Karibol É o Karibol Vocês estão ligados Quem que é o Karibol né? Bem legal ó Então assim Você vai encontrar muitos Cara lá Hércules Beetle Atlas Beetle Tá vendo? Olha lá Crocodile Muita coisa legal Aqui tem alguns Que você luta com 3 pessoas Tem outros Que você luta só com 1 pessoa Entendeu? Então olha lá Tem o tempo limite Então é bem legal Essa taverna É bem legal mesmo Então aos poucos Você vai liberando as quests E comprando novas E isso faz o jogo E isso faz o jogo ficar bem grande Aqui que eu falei Que você pode comprar As frases É com essa moça aqui ó Vamos lá Tá vendo? Aqui eu tô equipado Mas tem essas aqui ó Ele perde algum lugar Tem uma interrogação vermelha Lá na frente Vamos lá ver o que é Velocidade Você pode brincar de Homem-Aranha Que é apertando o triângulo ó Vamos ver aqui Sai Aqui ó Ali ó Achei Tá aqui ó Vamos ver essa interrogação vermelha Tá vendo? É isso aqui que no começo do jogo Você vai achar Pra fazer as expansões Vamos ver O que é que você tem? Construir um cinema Cara Ela quer construir um cinema Olha lá Agora você pode construir um cinema Olha lá Não é na cidade Tá vendo? Aqui que vai ser o cinema Então eu tenho que ir lá no hotel Conversar com a menina Ver se eu tenho material E eu vou e construo Se eu não tiver material Volto nas fases Ou faço as quests E vou pegando material Vamos ver se a gente acha mais coisas aqui A cidade tá bem grande agora Depois que você expande ela Ela fica até grandinha Tem muita coisa Vamos ver aqui ó Ah esse aqui é o lugar que eu fiz pra guardar as músicas Vamos ver Vamos ver Eu não tinha vindo aqui ainda não Tá vendo? Então aqui tem várias músicas Vamos ver uma aqui ó Da Play Macaco Aí ó São as músicas do jogo Na verdade eu acho que tinha que ter as músicas da abertura do jogo Do videogame Ó Da abertura Na verdade eu queria que tivesse músicas da abertura Do desenho cara São bem legais Pronto Vamos sair fora Então você vai construindo isso na cidade Então você vai construindo isso na cidade Esse jogo tem uma chance de ser bem expansivo Então assim Você não vai zerar ele em dois dias e vai largar de lado Dá pra jogar bastante tempo Né? Tem muito desafio Tem muita coisa Vamos ver Tem a pescaria aqui Deixa eu ver Aqui pesca Deixa eu ver se tá perto aqui Não tá longe a pescaria Você pode pescar Bem legal Bem legal Tipo um Guitar Hero No modo No No modo história que eu fiz lá no canal tem Então dá pra ver Bem legal Tem muita coisa pra explorar aqui ó Pra você ver Aqui eu achei esse barril Esse barril não Esse... Essa arca do tesouro E eu nem Pensava em vir aqui Eu caí ali na sorte e peguei Tem algumas... Algumas arcas aqui na cidade escondidas Você pode ir igual um macaquinho aqui Tem uns mini games aqui Tem um do balão aqui ó Aqui tá vendo? Acabei de achar um... Um... Uma arca Olha lá Tem um... Tem um jogo do balão aqui em algum lugar É só você conversar com um menino ali Que você vai jogar ele Tem uns mini games diferentes É bem legal Então galera Vamos dar uma olhada rápida aqui No modo co-op Como que funciona Vamos lá Aqui eu entrei em Punk Hazard Que é a primeira fase Tô aqui jogando sozinho aqui ó Posso trocar o meu personagem Né? Aqui O... O... Posso trocar o líder aqui pro Zoro Tal Aqui... Isso aqui tem... Eu já mostrei antes lá na cidade A única coisa que tem diferente aqui É o change leader Tá ok? Então ali embaixo você já vai ver lá ó P2 start co-op start Tá vendo? Então eu só apertar o start na manete 2 ó Ele entra e sai a hora que eu quiser Olha lá ó Aqui eu tô jogando sozinho Eu não tenho ninguém Sou uma pessoa solitária Mas aqui ó Player 2 dando porrada Player 1 dando porrada Tá ok? Eu não vi como tem modo... É... Se tem opção online Eu não vi Não achei Não... Não sei mesmo Não... Não vi nada disso de opção online Pra jogo online Tá ok? Então até agora O modo de jogo que eu vi É somente offline Quer sair o player 2? É só apertar start Que ele sai Tá vendo? O start no player 2 ó Ele entra e sai a hora que você quiser Isso é muito bom Porque não atrapalha a sua campanha né? Porque as vezes a pessoa entra Não quer jogar tudo E vacalha E as vezes Você tá jogando um videogame lá assim Aparece um parente seu Um colega seu Pra não ficar aquele negócio Pai A pessoa só olhando Ela entra e te dá uma moral lá Na porrada Não? Haha Então é isso aí galera Não tem mais nada pra mostrar desse jogo É tudo aquilo lá que eu mostrei Dá pra jogar muito tempo Tem muita coisa pra fazer Principalmente depois lá na taverna Tem muita opção de jogo Então assim Não é um jogo curto O modo história É até curto mas Rende um bom tempo de jogo Mas Dá pra você Com as missões secundárias Com as outras coisas que tem que fazer Se você quiser subir de nível Essas coisas Tem muita coisa pra fazer Além Do coliseu Que é imenso Tem diversos personagens pra abrir Então é isso aí galera Eu não vou falar se é bom ou se é ruim Porque eu sou fã de One Piece Aí cada um Acha o que quiser né não? Então falou Brigadão Quem gostou Curte aí por favor Divulgue o vídeo Se inscreva no canal E até mais Sugestões são sempre bem vindas Até mais Falou Tchau 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 Tchau